Codive Concessionária agora em Campinas com toda a linha Chevrolet, a pronta entrega e com taxa zero. Eu estou com o Elisair, que é o gerente da loja e nós já vamos começar falando sobre um dos carros mais vendidos do Brasil, sucesso de vendas da Chevrolet Onix. Onix LS de R$ 39,990 por R$ 37,990 ou entrada, mas parcelas de R$ 699. Você que sempre sonhou com uma caminhonete S10 e essa cabine dupla? Exato, o Advantage de R$ 83,990 por R$ 76,990. Para você pegar a estrada com a sua família com muito conforto, o carro que tem um excelente desempenho também é SUV Tracker. Tracker LT Automática de R$ 77,990 por R$ 69,990. Vamos falar também sobre o sonho de consumo de muita gente, carro com um design inovador que oferece muita potência, segurança, tecnologia Camaro. Camaro com motor V8 de 406 HP por R$ 169,990. Toda a linha Chevrolet com taxa zero aqui na Codive Concessionária. Vamos passar o WhatsApp? Vamos, nosso WhatsApp é 996525749. E tem também seminovos, né? Em ótimo estado de conservação e com ofertas especiais. Exato, temos Corolla 2009 automático com entrada mais parcelas de R$ 599. Prisma também com um excelente preço. Prisma LT 2014 com entrada mais parcelas de R$ 499. E agora o Carlos da oficina tem um recado para você que tem um Chevrolet? Aqui na Codive Campinas você pode contar com todos os nossos técnicos totalmente capacitados. E nós também esperamos para que você venha fazer um orçamento sem compromisso. Conte conosco, total satisfação e atendimento. Vem para cá. Então venha fazer um test drive em um dos modelos da Chevrolet aqui na Codive Concessionária. Toda a linha pronta entregue com taxa zero. O endereço da loja aqui de Campinas? Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 262 Jardim Chapadão. E o telefone? 3744-4400. E tem lojas também em Valinhos e em Vinhedo. Acesse codive.com.br.